Vamos pra mais um vídeo? Mas antes, solta a vinheta! Fala, Flamindos e Flamindas do meu coração! Tô começando mais um vídeo aqui no canal, infiltrada na parte infantil. Por quê? Porque é um vídeo de surpresa. Ai, meu Deus, tô até tensa, tô até tensa. É um vídeo que o Mono pode me ver comprando o que é que eu vou comprar. Mas antes de tudo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ó, corre aí, dedinho nervoso. Ative o sininho de notificação também, pra receber notificação de todos os vídeos. Deixe o seu like se vocês querem que eu faça outro vídeo com o Mono. Coloque aí nos comentários também o que vocês querem que eu grave aqui no canal com o Mono. Com o que vocês quiserem, só colocar aí nos comentários. Me segue também no Instagram e compartilha esse vídeo com geral, o canal com geral. Porque estamos rumo a 2 milhões. Então é isso, vamos lá, vamos procurar as coisas agora. Minhas, olha, menino, vem o quê? Um tanto, 6. Tem cueca também, mas cueca eu acho muito presente de tia. Então acho que não, cueca não rola. Eu pensei talvez em perfumes, que eu acho que é mais fácil de dar perfume. Roupa eu acho mais difícil. Por quê? Porque eu já dei muita roupa, já dei tudo quanto é tipo de roupa. Então eu acho que o perfume, relógio também é bem legal. Então eu vou focar mais ou menos nisso. Mais um dia de compras e eu tô aqui agora bem foragida, bem escondida pro Morão e Vô. Inclusive tô com medo de me achar por aqui. E eu já pesquei mais ou menos o que que ele vai querer. Gente, tô rodando esse shopping inteiro pra achar esse perfume. Por quê? Eu sei que tem numa loja específica. Mas eu tô vendo também. Ai, meu Deus, será que tá fechando? Ai, meu Deus, vocês viram que o negócio tá ficando escuro aqui? Mas ele gosta, eu tenho que correr e não deu tempo de comprar nada direito. Porque a gente só tinha duas horas. A gente só tem duas horas, mas na verdade agora só tem 30 minutos. E esses 30 minutos você vai ter que render. Não tem, eu não quero saber. Tem que render. Isso aí é na loja que eu tenho certeza que tem. Porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que ele falou que queria muito esse perfume. Então bora lá. Ó, o perfume que ele falou é esse daqui. De tchan tchan. Ele tá 98 dólares. É bem bonito e bem cheiroso também, viu? Tá muito bonitinho, olha isso. Aí nessa mesma marca tem esse daqui. Que eu acho que é o comum. Que eu procurei saber, ele não é edição especial. Aí tem ele de 55, 92 e 112. Tem esse daqui, que eu não sei se treme. Eu acho que ele é um pouco mais forte. Que ele tá 120. E o que ele quer, que é esse daqui, ó. Fresh. Sei lá, se fala assim. Que ele é 98. Aí você converter pra reais vai dar 98. Tipo 100. 400 reais. Aí você fala, ai meu Deus, 400 reais? Mas gente, eu sou o seguinte. Comigo não tem erro não, filho. Se a pessoa gostou e se eu amo a pessoa, não tem miséria. Não tem miséria. E se eu tiver o dinheiro também, né? Porque às vezes a gente não tem. Porque eu queria dar muito, muito mais. Queria, sei lá, dar infinito. Dar essa loja inteira pro humor. Mas é porque eu ainda não tenho. Mas se Deus quiser, um dia eu vou ter. Porque eu sou assim. Eu tô levando presente pra família toda. Pra amigos, pra todo mundo. E eu não tenho dó de dar presente. Porque eu me sinto bem assim. Então é uma coisa que tá em mim. Eu falei em outro vídeo. E torno a falar agora também. Eu não tenho miséria. Eu não tenho problema em dar presente. Eu tendo dinheiro, filho, não tô nem aí. Dô mesmo. E aqui tem muita coisa. Eu tô na Séfora. Tem coisa demais. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Meu paraíso é aqui. Prontinho. Perfume aqui, ó. Tchan, tchan. E agora correr. Porque senão não vai dar tempo de eu passar na Forever ainda. Que eu quero comprar umas roupinhas. E é isso então. Bora correr. E eu queria ter feito uma coisa mais elaborada. Sei lá, sabe? Jantar. Não sei. Sair pra algum lugar. Só que nessa correria não deu pra elaborar nada. Tão legal. Mas eu vou dar o que ele realmente quer. E o que eu sei que ele tava querendo, né? Que no caso é esse perfume. E eu vou fazer mais alguma coisinha. Mais criativa. E é isso. Então fica aí no vídeo pra ver a reação dele ainda no final. Pra ver se ele vai realmente gostar. Menina. Corri, corri. Cheguei. Tava fechado. O shopping já fechou. Não cheguei a tempo. E é isso. Acabou que fiquei sem os lookzinhos. Porque eu queria muito ter passado lá na Forever. Mas tá bom. Comprei o perfume do Mô. Tô feliz. E até a próxima então. E daqui a pouco eu vou fazer uma surpresa pra ele, né? Vou entregar o perfume e tal. Ah. Queria ter passado também na loja da Apple. Pra comprar aquele reloginho, sabe? Eu tô doida com aquele relógio. Mas acabou que eu decidi assim em cima da hora também. Aí eu corri na Forever. Cheguei lá. Tava fechado. Aí menina atravessei o shopping inteiro. Quando cheguei na Apple. Tava acabando de fechar também. É. Hoje não é meu dia de tanta sorte, né? Tô em outra loja já. Esculhambada. Só o caco. Mas vim aqui comprar duas outras coisas. Que é coisas mais simples. Mas assim. Eu acho que vai fazer toda a diferença. E vai ficar bem mais legal. Então bora procurar. Não sei se eu conto. Não sei se eu não conto. Olha que iluminador legal. Isso daqui eu acho que é um blush. Isa, que iluminador. Olha que lindo. Parece pérola. Gente, que maravilhoso. O blush tá R$10,60. E o iluminador R$12,68. Deixa eu contar o que eu vou dar pro Morro. Uma coisa só. A outra coisa vai ser surpresa. Pensei bem. Vou liberar aí o que vai ser uma coisa. Tem um cartão aqui. Porém, não faço ideia, menina, do que que tá escrito nesses cartões. Olha, esse aqui é bonitinho. Eu queria aqueles que a gente abria e pá, saia o fogo de artifício. Começava a cantar música. Começava a pessoa a dançar. Mas não tem esse aqui. Eu pensei que teria, né? Porque na gringa a gente acha tudo. Mas infelizmente, esse eu não achei. Gente, eu achei muito fofo esse aqui. Eu não sei o que tá falando. Mas é muito lindo. Olha que coisa mais linda. E com isso, eu concluo que eu preciso fazer uma aula de inglês urgente. Porque é misericórdia, gente. Que vergonha. Que vergonha. Pelo amor de Deus. Olha como ele é fofinho. E tá escrito love, ó. Significa o quê? Significa amor. Significa o quê? Happiness. Eu acho que é feliz. Ah, achei fofo. Pode ser esse. Mas eu tô em dúvida desse daqui também. É muito fofinho, olha. Eu acho que vai ser esse daqui. Eu acho que é mais a cara dele. E eu posso escrever uma coisinha aqui, ó. Eu, sinceramente, não sei se eu tô no setor certo. Porque aqui tem vários. Eu já tive o cartão, meu filho. Que legal. Tem cartão pra todo mundo. Pro aniversário da tia, da avó do cachorro. Pro dia da formatura. Pro dia... Sei lá. Até o dia que você compra o seu carro, você tem uma carta aqui. Uma cartinha de comemoração. Comemoração até do seu cachorro. Olha. Seu cachorro faz o aniversário. E tem aí o cartãozinho do cachorro. Mas olha isso aqui. Como que não fica perdida? Pessoal que não sabe inglês. Que é... Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Eu já escolhi. Já escolhi. Então, vai ser isso. Agora eu vou escolher a segunda coisa. Irra. Ai, gente. Que coisa fofa. Olha aqui essa daqui. De coraçãozinho. Mas é de aniversário. Isso eu tenho certeza. Tem o bolinho. Tem o cupcake. É de aniversário. Então, vamos continuar. Vamos seguir. Já cheguei em casa. A iluminação aqui tá bem escura. Porque eu já tô no quarto. E eu entrei aqui no quarto do Moro. E coloquei as coisinhas na cama dele. Eu queria fazer uma coisa bem elaborada. Com balões. Tipo o que eu fiz no outro vídeo. Que eu mostrei pra vocês. Sabe? Com balões. Com várias coisinhas. Mas enfim. O que vale a intenção. E independente de qualquer data. Independente de qualquer coisa. Eu acho que a pessoa tem que surpreender a outra. Tem que tentar agradar. E é isso que eu quero. Sabe? Eu quero sempre tentar agradar. Sempre surpreender. Não porque é uma data. Mas porque é algo que significa muito pra mim. Então é isso. Eu vou esperar o amor chegar. Porque ele foi no banheiro. Menina. Eu tento que ele foi no banheiro. Eu já tirei os trem aqui. Tô esperando ele chegar. Tá bom. Mas agora eu vou mostrar completo. O que que é? A cartinha, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Só que eu, Juvenas, esqueci de comprar uma caneta. Então não vai ter nada. Mas eu vou escrever um texto no WhatsApp. E vou mandar pra ele. E aí aqui tá o perfume. E tchan tchan. A última coisa é chocolate, né? Porque quem não gosta de chocolate? Então é isso. Vou deixar aqui na cama. E esperar o amor chegar. Esperando o amor aqui ainda. E pensando o seguinte, gente. Eu sempre capito quando a pessoa, tipo assim, fala que quer alguma coisa. Aí eu logo já pego aquilo pra mim. E aí eu penso. Ah, vou dar isso? Porque é mais fácil quando a pessoa te dá uma dica. Tipo, ah, eu quero isso e tal. Porque quando a pessoa não te dá uma dica, é mais difícil. Geralmente, eu erro. Algumas vezes. Tipo, 90%. Brincadeira. Uns 80%. Não, gente. Às vezes eu acerto. Mas é porque pra namorado, sei lá, pra homem, é mais difícil dar presente do que pra mulher. Que você dá um, sei lá, uns trem que a gente já conhece, né? O gosto da mulher. Vou ficar sentada aqui como se eu fosse o presente. Porque eu embrulho na cabeça e eu já tô, né? Ai, meu Deus. Eu sou tão brega. Olha aí. Oi, amor. Oi, amor. Olha o que eu convirei pra você. Ai, que pouquinho. Isso aqui? É. Ah, deixa eu ver. Ah, que menino. Você acha que é make? Mozão, eu te amo. Vem cá, princesa. Você gostou? Amei, nossa. Eu tinha falado desse perfume ainda. Meu mozão presta atenção, né, mozão? Aham, e eu falei pro pessoal isso, que eu sempre presto atenção quando a pessoa fala, ah, eu quero aquilo. Porque é mais fácil você dar alguma coisa pra uma pessoa quando ela já dá uma dica, tipo assim, do que que quer, né? Porque nem sempre eu acerto o que que você quer, né? É, agora você acertou e enchei. Viu? Mas é porque eu escutei, né, você falando. Também que era pra eu ter escrito, só que eu não escrevi nada porque eu não tenho caneta. E tenho chocolate, porque você gosta de chocolate. Princesona demais, viu, gente? Eu não tenho base, esse neném. Te amo muito, mozão. Gente, é isso, foi esse vídeo. Você gostou, amor? Nossa, amei. Que isso. Quem não ama ganhar presente? É verdade, é verdade, é verdade. E eu fico muito, muito, muito feliz. Linda. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá no Instagram, comenta aí embaixo se vocês gostaram, dê sugestões aí de outros presentes, de outros vídeos, tudo o que vocês quiserem. E é isso, né? E é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Sim. Beijo. Beijo, tchau.